Da Big Mix, sou nessa, tô na turma A viada com o DVD, vai ficar bonito, né? Vai, 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 vai Big Mix E o melhor lugar, pode esquecer E o melhor lugar, pode esquecer Múlia, vem e trabalha Vem trabalhar, quer dizer só de mulher, vem trabalhar, vem trabalhar, vem trabalhar. Aqui é assim, só que eu moro em dois copos é o recurso das poderosas. Aí garçom, me transforma com o seu melhor Luís, e essa é a vontade pra fazer isso. Ah, que gostosa! Isso é muito excelente! Vem lá dançar no palito. Pegue-me a ver, agora bebe-me, bebe-me Pegue-me a ver, agora bebe-me R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I Vem pra baré, vem pra baré, vem pra baré, vem pra baré Vem pra baré, vem pra baré, vem pra baré Aqui é assim, só tem poder gostosa, eu recuto todas as minhas rodas A liberção, me trouxe a dose, você é o melhor do whisky Deixa eu desabotar, eu passei os tempinhos Ah, que dançada, isso é muito saliente Vem pra lá dançar os palestrinhos Vem pra lá dançar os palestrinhos Vem pra baré, vem pra baré 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 Tchau.